Descoberta na Amazônia, a capital mais antiga do mundo. A cidade perdida de Ratanabá. Ela se encontra soterrada na Amazônia brasileira. De acordo com relatos e várias pesquisas feitas por cientistas e professores. A cidade tem mais de 450 milhões de anos. E trata-se de um verdadeiro império localizado na Amazônia. Ratanabá foi fundada pelos Muril. Primeira civilização a habitar a Terra. Com o passar dos anos esse sítio arqueológico. Foi tomada pela lama e pela floresta. Possivelmente existem muitas construções submersas no local. Inclusive algumas em forma de pirâmides. Essas linhas gigantescas no meio da floresta provavelmente são estradas. Além de ter muitas galerias subterrâneas ligando a cidade a outros países. O ser humano ainda não conseguiu entrar no local. Por conta de seu difícil acesso. Estamos sobrevoando a área e fazendo um escaneamento a laser. Para ser revelado para o mundo o que está escondido lá embaixo. Em alguns dias, teremos todas as respostas e vamos mostrar para todos. Diz as histórias de quem entra em Ratanabá desaparece e nunca mais volta. Porque a cidade é protegida. E vocês teriam coragem de explorar essa cidade rodeada de...